Hoje vamos falar sobre o Faraó de Esfinge, talvez o próximo personagem a ser acrescentado aqui como Banner, já que a gente teoriza que toda vez que for lançado um personagem agora nos Duelos Sagrados, o próximo Banner pode ser este novo personagem inserido nos Duelos Sagrados. Como ele estava disponível lá na Arena de Honra, eu resolvi testar ele em live e agora vou passar meu feedback pra vocês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Nenksansei Awakening, porque hoje você vai ter 4 motivos para investir no nosso amigão Faraó de Esfinge. E você conseguiu pensar em 4 motivos? Eu consegui! Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar pro Egito, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Eu achei meio bosta! Vamos apresentar um pouquinho sobre ele agora pra vocês. Primeiramente falando dos seus status. O Faraó tem os status de atacante, então ele tem um ataque cósmico S legal, porém ele vai ter os demais status de personagem papel, pra variar. A gente vê aqui que ele tem uma velocidade até mediana, 327, e as skills dele e velocidade, você vai ver que vai ter que ter uma sinergia de velocidade no seu time, que a gente vai apresentar ao decorrer do vídeo, pra você entender um pouquinho melhor como Speed e sinergia da Speed vai ser muito importante pra incluir o Faraó em alguma formação, beleza? Então vamos para o primeiro motivo pra você investir no Faraó de Esfinge, 0 a 6. O Faraó de Esfinge consegue, podemos dizer aí, gerar energia de 0 até 6 energias, dependendo aí de quem que você enfrenta. Seria graças a sua balança da maldição que ele rouba o coração dos seus oponentes. É, ele sabe cantar legal, você acha que esse cabelinho aqui é só pra seduzir a galera. Ó, pra começar a passar aqui a habilidade base dele, faz nada, né? Então, tem um multiplicador de dano alto, né? 140%, mas é isso, faz nada. Vamos falar agora da balança. Faraó, escolha um inimigo e lança a balança da maldição, que julga o alvo imediatamente. Se o alvo tiver usado energia na mesma rodada, será jogado maligno e sofrerá 450% de dano cósmico full skill. Ele começa com 200% de dano, que é um dano bem ruimzinho. 450% de dano é o dano até ok, é mais ou menos o que o 1000 de Papium bate hoje em dia, beleza? E ele também tem um efeito adicional, também aumenta a energia dos aliados, na mesma proporção da energia usada pelo adversário. Aqui tem uma informação não apresentada na nossa balança da maldição. Se ele usar em alguém que ainda não atacou, ele não gasta, quer dizer, ele não causa dano. Então, fica ligado, se você for muito rápido e atacar alguém que ainda não agiu, ele não vai causar dano. Isso é tosco? É tosco, né? E mais tosco ainda, por não estar acrescentado aqui na tradução. E outra coisa também, se o alvo agiu e não gastou energia, ele causa dano, mas não vai pegar nenhuma energia pra você. Se o alvo gasta 4 de energia, aqui informa, limite de até 3 de energia, né? Então, chegou lá um cano de dragão marinho e gastou 4, você vai ter 3 de energia bônus, beleza? Eu não cheguei a testar com alguém que gasta 4 de energia, mas cheguei a testar, por exemplo, contra cano. E eu usei dupla luna, né, com ele. Dupla luna. Dupla ataque com a luna. Ele gerou 6 de energia. Se você atacar o mesmo alvo com benção ou até mesmo com chum e m, ele vai gerar aquela energia duas vezes. Se o alvo gastou 2, ele recupera 2 e depois recupera mais 2, totalizando 4. Então, dá pra gerar bastante energia com o faraó. Mas aí tem aquele lance. Por que eu falei da speed? Por causa disso. Se você atacar alguém que ainda não atacou, ele não gera energia. Então, ele tem que ficar um pouquinho lento por causa disso também. Outro lance do faraó é que, como ele vai ser um personagem que você não vai jogar muito rápido, como é o efeito do Kiki, da Athena, do cano, que são personagens aí que tem uma speed bem alta, você cosma bem rápido pra gerar energia pra galera iniciar. Ele vai gerar energia pra galera lenta, que tem speed B, tem speed C. Esse time aqui é um time que, por exemplo, é da hora. O meu Oxeus também é um pouquinho lento. Eu tenho o Afrodite. O Afrodite sempre vai ser o mais lento. O meu Thanatos, embora ele esteja um pouquinho rápido, mas ele é de Chimera. Então, nas próximas rodadas, ele vai ficar com o speed bem abaixo das 300. E aí, é onde o faraó vai vingar. Se você quer usar o faraó de esfinge como gerador de energia, fica ligado na speed da galera, beleza? Agora vamos para o motivo número 2. Custo zero. O nosso amigo faraó, ele ainda é um custo zero, como é o Kiki Athena, né? Só o cano, que é um gerador de energia, mas ele gasta 3 por rodado. O faraó não. Ele, comparado a Athena e o Kiki, ele causa dano, né? Isso aí é bem interessante. O Athena também causa dano, né? Melhor dizendo. Mas ele já causa dano já de cara. Isso é bem legal referente a ele. E o custo dele é zero. Dá pra você combar ele com felina, né? Isso aí é um cosmo que vai ajudar bastante o nosso amigo a potencializar um pouquinho mais do dano dele, dependendo do level que você vai deixar essa skill. Isso aí é bem interessante de se ter na conta. Agora vamos para o motivo número 3. Banda do faraó. A banda do faraó é referente aos buffs que ele dá pra alguns times, mas antes de eu falar de todos esses buffs que ele dá pro time inteiro, ele também tem um buff singular, né? Que ele aplica somente nele mesmo, que é o Beijo da Tristeza. Cara, ele é, cara, sedução total. O Beijo da Tristeza faz o quê? O faraó toca sua lira, causando 220% de dano cósmico a todos os inimigos. Full skill, se tá no level 1, é bem flop, 100%. E ele infringe um buff que chama Empicílio aos alvos por duas rodadas de ação. Tempo de espera, duas rodadas. Ainda tem que esperar duas rodadas pra atacar novamente esse aí. Então se você usou esse aqui na rodada 2, então se você usou esse aqui na rodada 1, somente na rodada 4 que você vai usar novamente, salvo o efeito da banda do faraó, beleza? Então o que que acontece aqui? Toda vez que você usar o Beijo da Tristeza, você vai ter aqui no level 1, por exemplo, bem tosco mesmo, redução de dano e ele aumenta o seu dano em 5% e full skill já aumenta bastante. Aumenta 25% do dano que o faraó vai causar e reduz 25% do dano que ele vai sofrer. Isso é bem interessante e é bastante upskill, né? Pra falar a verdade. E por fim vamos falar agora da banda do faraó, que é a dissonância. Os cavaleiros aliados que usam instrumentos musicais deixarão uma nota musical depois de agirem. Então aqui a gente tá falando do Orfeu, da Pandora e do Sorrento, além do próprio faraó, beleza? Quando houver pelo menos duas notas distintas dos aliados, ou seja, você só vai ativar essa habilidade quando você usar o faraó e pelo menos mais um desses personagens, os cavaleiros que as geraram entrarão em ressonância. Então o que que acontece essa ressonância? Ele dá um buff pra todo mundo que tiver uma aura roxa em volta deles, que eles só terão depois da ação dele. Então se eles forem controlados, eles também não ativarão a nota musical. Então fica ligado nisso também, que caso você enfrenta algum faraó e ele esteja aí com somente mais um personagem, dá pra você dar counter, pelo menos atrasar o buff dele também. Aqui ele dá um buff de 10% no level 1, beleza? E além disso, ele tem 10% de chance de ativar uma habilidade ativa. O que que é uma habilidade ativa? Aqui não são passivas, né? Então ele, por exemplo, pode ativar qualquer uma dessas três habilidades aqui. Não fica muito claro aqui se é por ação dos personagens, por ação do adversário, por ação somente sua. É bem aleatório. Você testando aí o faraó, você vai ver que vai ser bem aleatório. Às vezes o oponente atacou, você ativa. Às vezes você ataca e também ele ativa. Às vezes é fora da ressonância ele ativa. Vamos ver como é que vai ser aqui na gameplay. Pra vocês também é bem estranho. A ativação não deixa muito clara aqui. Pelo menos no momento que eu testei, tava uma zona no momento que era ativada a ressonância do cara ter uma ação do nada e fazer um ataque ativo, beleza? Fora da sua ação. E você também não escolhe. É uma ação bem aleatória, beleza? Você pode dar o ataque base, pode dar outros ataques aqui. Aqui é o time da banda, né? Então, por exemplo, pegando aqui a Pandora, a Pandora pode dar o ataque base, pode também usar essa cura aqui do nada, ou até mesmo resetar aqui o destino ilusório. E a mesma coisa com o Sorrento. Ele pode dar o ataque base, pode botar 4 pra dormir, ou invocar uma fadinha, beleza? Então, você não escolhe quando ele ativa a ressonância aí fora da sua ação, a bandinha dele, beleza? Então, agora vamos para o último motivo pra você ter o faraó de esfinge. O motivo número 4, parceiros. Além da banda que eu já citei, né, que são parceiros pro faraó, ele pode beneficiar alguns personagens também. Por exemplo, Afrodite, que sempre se beneficia com o aumento de geração de energia no final da rodada. Eu acho que ele vai ser o mais bem aproveitado com o faraó. Outro que pode ser cumbado, assim, mas não é tão eficiente a tenda. A tenda aumenta o dano do seu próximo ataque, conforme a quantidade de energia que sobrou da rodada anterior. Paga Maligno também, no seu ataque final, caso ele não marque o alvo, ele vai gastar seus pontos de vida, só que vai reduzir a quantidade de pontos de vida que ele vai gastar conforme a quantidade de energia que tiver sobrando. Então, se sobrou muita energia, ele gasta menos pontos de vida. Isso é bem interessante com o Saga Maligno também. E olha que o faraó é custo zero, né? Isso deixa mais sinergia ainda com o Saga Maligno. E, lógico, qualquer outro personagem de custo alto que talvez não sobraria energia pra ele e não poderia jogar pode se beneficiar, mas não acho que é uma coisa tão efetiva assim já que você vai depender da formação do oponente e da fila do oponente também. Isso aí foram os pontos positivos que eu tenho pra citar do faraó. Agora vamos falar dos negativos. O faraó, ele tem um dano bem baixo, tá? Se você não passa o skill dele no talo, o dano dele fica bem ridículo. E mesmo no talo, né? Que seria, por exemplo, level 5 aqui, 458% de dano não é grandes coisas. Eu comparei com o borboletão, né? Que causa aí também uns 400%. Mas o borboletão, ele ataca 27 vezes em uma única ação e ainda lança 29 borboletinhos atrás do cara, que é aqueles 400%, chega a virar 1.200%. Então tá bem longe do borboletão. Então o dano dele, ele vai ficar no máximo mediano, isso full skill. Então é um pouquinho punk, caso você não queira gastar muitos livros azuis nele. Ele tem sinergia de speed também, então dependendo aí, você não pode colocar ele muito rápido. Se você quer montar um time aí com atacantes rápido, por exemplo, ele vai ficando lá pra trás e perdendo aí a sua eficiência, por exemplo. Então quanto mais pra trás o farol vai ficando, o mais estranho vai ficando o seu time também, beleza? E você pode contar aqui com um custo alto, mas quem garante que você vai ter também custo alto no final pra usar toda a energia? Às vezes você tava aí precisando de 2 de energia aqui pra ativar o grande mestre, mas acabou que o farol só podia gerar 1 de energia. Por isso que é tenso. Então tem que ter essa sinergia de speed e sincronismo de time. Ele é mais ou menos a vibe do Radamante, você tem que montar um time voltado pra ele, uma vibe do cano de dragão marinho, um time voltado pra ele. Isso aí dá uma limitação de estratégia pra você incluir ele facilmente num time, tá? Então você faz um time pra brincar com o farol, e não você soca o farol em qualquer time, como é um cano de gêmeos. Isso já é um problema também de investimento em um personagem que talvez você usa bem raramente. E no geral ele é mais favorável com formação lenta, tá? Outra estratégia que eu esqueci de falar de parceiros, né, que eu esqueci de mencionar, é o Shun M.M. Já que o Shun M.M. é interessante pra time lento, e o farol é legal pra time lento também, o farol é um ótimo parceiro do Shun M.M. Afinal, ele também é aquele personagem que obedece o Shun M.M., né? Ele tem que ser passo do Shun M.M. Essas foram as desvantagens que eu tenho pra citar no momento do farol, beleza? Se tem mais alguma desvantagem, comenta aí nos comentários. E também alguma vantagem, comenta também nos comentários, porque agora eu vou passar algumas sugestões de Cosmos pra vocês. Referente a Cosmos, se você não vai buildar ele de dano, ou você não vai upar ele, né, vai fazer um investimento de upskill bem alto nele, eu recomendo você não buildar ele como dano, e sim como suporte, tá? Gerador de energia e líder de bandinha. Então deixa ele como suporte mesmo, coloca somente defesa, PV, speed, você sincroniza conforme a galera sua lenta. Ah, ele tem 320, mas o meu fio tem 350. Então você coloca 351 nele, referente a speed. Agora, se você quer cosmar ele como dano, você teve a coragem de gastar muitos upskill dele, aí será um rosário, por exemplo, qualquer um aqui, né? Só ataque cósmico, dano cósmico, mas eu não investirei nos melhores Cosmos nele, não. Aquilo lá não tem muita coisa pra falar a verdade, estrela, tem que sincronizar aí a speed também, como eu mencionei pra vocês. Não temos nenhum Cosmo tão interessante assim. Eu colocaria mundo inferior no meu, caso eu pegue ele, beleza? Referente ao lendário, você pode colocar Cosmos de suporte, Fada do Pântano, pode colocar uma roca, né? Principalmente se você usa Afrodite, vai aumentar ainda mais a geração de energia dele também. Felina pra aumentar o dano, Dente de Dragão pra ele não perecer tão rápido. A galera sugeriu víbora, mas eu não recomendo tanta víbora, por exemplo, se você quer eliminar um Afrodite, o oponente tá com um mil mais lento do que o seu, aí a víbora não vai ativar. Tem mandala aí de suporte também, e enfim, fica aí essas sugestões que eu passei pra você. Se você tem alguma outra estratégia, deixe aí nos comentários, referente ao Cosmo lendário. E agora a gente vai pra uma gameplay. Enquanto a galera tá entrando aqui em cena, não esqueça de chamar lá pro canal, deixando seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza? E claro, se você quiser ver mais review aqui no canal, tem uma playlist com mais de 90% do código, do jogo, tá? Se você queira mais informações, queira, se você quiser mais informações de algum personagem que eu não citei, ou que você não conhece aqui, enfim, embaralhei aqui tudo, embaralhei. Mas tá aí, é só você seguir a playlist, tá? Link na descrição, que lá vai ter a playlist pra você conferir aquele personagem que você tem curiosidade. Então vamos voltar agora ao foco, que é a luta aqui no PVP com a minha bandinha. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vamos no Thanatos? Eu vou atrasar o Thanatos aqui. Beleza? Aqui ó, ele vai gastar 2 de energias com o Odisseus, provavelmente. E o cano do ataque base, se eu fosse no cano, por exemplo, eu não conseguiria gerar energia. Gênero 0. E se eu atacar o Afrodite, eu não causo dano, um bem tosco. Vou gerar 2 de energia aqui. Roubei o coração do Odisseus. Pronto, gerar 2 de energia. O suficiente pra eu usar aqui o meu... amigão aqui, ó. Tocar uma lira. Tocamos aqui também uma outra bandinha, já se formando. Cabulosa a minha bandinha. Tá vendo aqui, ó, as auras? Aqui todo mundo pode ter um ataque do nada aqui, beleza? E olha só, chegou na vez do Sorrento, ele ainda não está com a aura roxinha. Ele só vai ter após o ataque dele. E essa aura roxa também aumenta a defesa, aumenta dano e tal, aumenta um tanto de coisa. que aqui, ó, aumenta defesa, defesa e ataque, e a probabilidade de ter uma ação extra. Aleatório. Aí, viu? Ah, não, aqui a Pandora curou o normal, por causa do Afrodite. Acredito eu também. Ó, ninguém está ativando nada até agora. Ó, vamos congelar aqui. Ó, o Tanato já vai sair do congelamento, né? Então, eu vou colocar... Congelar o Orfeu? Eu estou precisando de congelar o Orfeu, velho. Aí, eu tenho três de energia. Aí, eu vou gerar mais um de energia com o Farol, atacando a Juni. Nó, cara, você quer purificar o Orfeu? Sério isso? Que vai dar certinho para as minhas jogadas, né? Aí, ó. Invocou a Fadinha, o Sorrento, fora da sua ação. Eu vou aumentar meu dano aqui. Agora, eu não sei se vai ter carregamento, né? Porque o Sorrento também, ele carrega, né? Não mata a Fadinha, não. A Fadinha sobreviveu, hein? Vamos usar aqui novamente. Aí, ó. Usou o ataque dele em área. Ó, usou o ataque dele. Nem sei que ataque é esse, que é o ataque 3 dele. Vamos usar a Fadinha. Olha só. E não entrou em carregamento, que essa skill aqui, ela também tem uma rodada de carregamento. Vamos botar dois para dormir. A única zika aqui, é porque ele está de Juni, né? E o Sorrento é fraco contra Juni. Tem que botar Juni para dormir. Não elimina minhas Fadinhas. Eliminou minhas Fadinhas, daquela arrombada. Ele tem um revive ali ativado, provavelmente. Mas a gente vai botar ele para dormir. Ó, reviveu ali o nosso outro amigão aqui. Ó, deixa eu ver aqui se eu vou precisar de energia. Eu vou precisar de energia? Eu precisava de dois de energia, né? Mas, enfim. Para o Sorrento, né? Ele botar todo mundo para dormir. Ó, usou outra Serenata ali. Eu vou dar um ataque base aqui. Deixa eu ver. Ataque base no Afrodite. Caiu, eu acho que ele não vai curar, se eu não me engano. Eu nem sei também. Aqui dá para procurar uma vez, vai sobrar uma de energia. Ó, vai dar um ataque ali, ó. Roubou o coração do... Botou todo mundo para dormir, e virou um caos total. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Está acontecendo mil coisas agora. Gente, estou perdidinho nessa luta, velho. Mas, enfim. O importante é que eu estou ganhando com o time da banda do farol. Chega! E olha o time que eu estou enfrentando, hein? O Modiceus, o Tanatos, o Kano. Eu estou, assim, tudo demoníaco. Eu vou estourar aqui, já com o Ofeu, para eliminar ele. Bateu mais de 100 mil ali, hein? Ó, bota mais uma ali, ó. Show, invocando as Fadinha. Porra! Que bom, né? Que o cara se fez isso. Então, galera, estou aqui na... Não é que é uma brincadeira, só para mostrar para vocês que ele não vai causar dano em ninguém, caso o oponente não tenha agido, tá? Isso aqui não deu para mostrar na gameplay, que eu ia mostrar, mas o farol dormiu. Viu? Coração não abaixou. E é isso, beleza? Eu estou falando aí um pouquinho sobre o farol. O que acontece? O farol não acha o personagem que vale o investimento. Não sei se quando vier o banner dele, ele vai direto para a pool ou não. Eu espero que venha direto para a pool, porque ele é um personagem bem ruim. Se você quiser brincar para completar o cóccix, se você já tem quase todos os personagens do cóccix, ou cóccix fechado, tipo eu, aí é legal só para brincar mesmo, mas para investimento, eu não acho que ele seja um bom investimento, beleza? Então fica ligado aí no farol. Ele depende muito da bandinha. Ele, como gerador de energia, é um pouquinho estranho. Ele não causa muito dano. E a gente até falou que ele recebeu um buff, mas eu ainda não entendi qual que é o buff que ele recebeu até o momento. Mas foi isso aí que eu descobri dele por enquanto na gameplay. Se faltou alguma coisa, deixe aí nos comentários. Então vou ficando por aqui. Bom farm pra todos. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí